Como estamos no mês da consciência negra, vale ainda mais a pena perguntar que Brasil é esse que parece escapar dos nossos olhos e ouvidos? Essas são perguntas que professores e alunos do Departamento de Artes da UFPR respondem em alto e em bom som. O Brasil e a cidade de Curitiba é uma coisa que tem de tudo. Tem de tudo. Tem música europeia, tem música japonesa, tem música africana, tem música indígena, tem música latino-americana. Então em cada região, em cada propriedade, em cada lugar, a gente tem sonoridades que invadem os ouvidos, invadem aquelas regiões e que são Brasis que estão dentro do nosso território. E tomar conhecimento desse Brasil é navegar por acordes e sons que dão marchinhas com toques do frevo, fandango, samba, maracatu e carimbó, que reforçam cada vez mais o peso dos ritmos africanos na música brasileira. Essa ideia do evento surgiu juntando a disciplina de música e cultura popular com a disciplina de produção de eventos musicais. Então inicialmente a gente ia focar nisso dos ritmos brasileiros e da música que representa a identidade do Brasil e surgiu essa reflexão. Por que se faz música na universidade, mas não se fala dessa origem africana e da cultura negra? Como a gente não tem um lugar de fala, como se diz muito hoje, a gente quer trazer essa problematização para dentro do evento. Falar sobre essa dívida histórica, que é uma dívida recente, tem 131 anos da abolição. Então é uma coisa que historicamente é recente e o Paraná e principalmente Curitiba tem um processo histórico de invisibilidade da cultura negra. Então a gente quer fazer todo esse link, amarrar todas essas coisas nesse evento. É interessante porque o aluno começa a se alimentar das questões que são do país, que eu penso que são também parte de um imaginário que ele poderá utilizar para compor, para fazer arranjo. Nós podemos ajudar para que isso aconteça mostrando os ritmos africanos que o Brasil tem e onde eles estão. Então se fala um pouco do qual é e onde e em que lugar estão. Legenda Adriana Zanotto